Faltamos com mais uma entrevista da ESC Online Master League Portugal, desta vez com Snappy, dos Offset. Snappy, obrigado por esta entrevista. Obrigado eu, pelo convite. Diz-me, estás de regresso à MLP, agora para mais uma temporada, a segunda, com Offset. Sentes que esta pode ser finalmente a vossa temporada para conseguir vencer o título? Pá, espero que sim. Nós na última temporada quase ganhávamos ali ao Xó, 2-0, mas não deu. Pá, estamos aqui agora de volta para tentar ergar o título. Sim, tu por acaso estás a falar no Xó, que era a equipa que toda a gente dava como favoritos para vencer a competição, e na última acabaram mesmo por vencer. Sentes que, tendo em conta que eles agora saíram, poderão ser vocês os favoritos? Pá, teoricamente, somos os favoritos, não é? Fomos o finalista vencido da última temporada, provavelmente somos a equipa que somos a mais favorecida a ganhar. Mas há equipas como, por exemplo, o Xploit, o próprio GTZ, o próprio Show Youngsters, tem uma lenda assim, forte, muito forte até, e pode surpreender, até pode ser eles a ganhar, mas estamos cá para lutar, para tentar trazer a taça para casa, né? Ok, e tu estás a falar de algumas equipas mais fortes, mas tendo em conta daquilo que conheces das equipas, sentes que há alguma ou algumas que vos possam causar mais problemas? Eu acho que os GTZ, teve ali o core do Ziberian Family, nós na última temporada jogámos imensas 6 vezes contra eles, ganhámos sempre, mas foram sempre jogos, assim, super close, com overtime, 16-14. Os Show Youngsters também, pá, porque eu acho que eles, como são jovens, vão, e estão no lugar dos jovens, vão querer dar tudo, e é oportunidade deles mostrarem, acho que eles vêm com sangue no olho. Então, essas duas equipas, acho que é. Vocês também introduziram recentemente o Yasser à equipa, trocaram o Fox pelo Yasser, como é que tem corrida, então, essa transição para uma nova fase da equipa? Nós, pá, estávamos a cambiar um bocadinho a linguagem, a trocar, assim, a linguagem, para ele estar-se a tentar adaptar a nós, e nós a ele, estamos a tentar fazer um misto, para também tentar ajudá-lo, e às vezes falámos portuguel, para ele também entender mais, para estar, para ele se sentir em casa, em termos de playstyle, eu acho que o Yasser traz-nos muito mais, muito mais suporte à equipa, a utilização de granadas, e também, o Fox também trazia-nos a coisa que era, como é que é de explicar isto? Ele era muito agressivo, e assumia muito, também se quer, vamos perder um bocadinho com isso, mas estamos a adaptar-nos bem, acho eu, e vamos ver como vai correr. Ok, e queres contar-me um pouco esse processo de mudança, como é que a mudança aconteceu, e eventualmente, porquê é que acabou por ser o Fox a seguir, e porquê é que acabaram por chamar o Yasser para o lugar dele? Então, o Fox teve uns problemas pessoais, quis parar um bocado, como ele já contou, depois nós tínhamos que arranjar um sniper, um senado LP, e tivemos alguns nomes em cima da mesa, o primeiro foi sempre o Yasser, para vir-nos buscar, ele na altura tinha contrato com os bailogues, e estávamos a ver se se dava para trazer ou não, estávamos em negociações, neste caso os offset, e como o Yasser também já esteve nos offset, já conhecia gente daqui, e nós também achávamos ele também muito bom, como já esteve nos Movistar, tinha basicamente o Fox também tem um historial lá fora, o Yasser nos Movistar também jogou muitas vezes lá fora, Tiger 2, Tiger 1, portanto, foi logo o primeiro nome que nos veio à cabeça, e ainda bem que conseguimos trazê-lo. Ok, boa. Entretanto, fora da Master League Portugal, quais é que são os vossos principais objetivos agora para este final de ano? Estamos na Z Advance, estamos 2x1, vamos tentar ir aos playoffs, temos jogos complicados por acaso, mas vamos tentar fazer tudo para ir aos playoffs, depois temos a SL2, Espanha, que ainda não sei os grupos, mas vamos tentar também ir à Final 4, que é passar os grupos, o objetivo, e depois vamos jogar jogo também, e não sei o que é que temos mais, depois logo se vê com o tempo. Ok, vocês também recentemente fizeram um bootcamp, que foi o primeiro com o Yasser, como é que correu esse bootcamp e qual é que era o vosso foco de trabalho nesses dias? Então, o bootcamp, começámos numa segunda-feira, tivemos logo o jogo às 11 da manhã, chegámos lá à Braga por volta das 9h30, 9h, 9h30, tínhamos jogo às 12, foi montar as coisas, aquecer, e depois, depois nesse dia, depois do jogo treinámos, ou até às 8h, 9h da noite, fomos para o hotel descansar um bocado, porque terça-feira tínhamos jogo às 8h da manhã, e depois foi, depois acordámos às 6h30 da manhã, eu lembro que na terça-feira, por exemplo, jogámos das 6h30 da manhã até às 9h da noite, 9h30 da noite, depois fomos jantar, e tal, e tipo, nós, o que acontece? Nós no bootcamp queremos tentar impor os mapas todos, jogar os sete mapas, ver quais são os melhores, batemos um bocado no som, também com o Yaster, como é novo, tem a sua noção de jogo, tem o input que ele gosta de dar nos mapas todos, para também tentarmos perceber um bocado como ele gosta de pensar o jogo, e tentarmos dar os mapas todos no bootcamp, e depois quarta também tivemos jogo, às 11, e depois quinta e sexta, foi só treinar, 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 e depois, por acaso, sábado, os offsets fizeram-nos uma surpresa e fomos passear todos a Braga, conhecemos um bocado mais de Braga, foi fixo. Ok, boa. Para terminar, não sei se queres deixar algumas palavras para quem te segue. Quero agradecer ao pessoal que manda mensagem constantemente, a dar-me, a dar-me, para eu continuar a jogar, para eu não desistir, às vezes até me pedem a config, isso tudo, eu tento responder a todos, eu respondo quase a todos, na verdade, pelo Insta, pelo Twitter, tudo. Quero também agradecer aos patrocinadores do Offset, que também sem eles nada disto era possível, e é isso. Boa, Snap, e olha, muito obrigado por esta entrevista, e desejo-te então a melhor das shorts para ti e para a tua equipa, na online do Master League Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.